A coleção está incrível, compre hoje Direto do Polo Industrial da Confecção Estou fazendo esse vídeo ao vivo para você Observar, são 30 peças por mil reais Compre agora, Hot Paint, Pedal, Pedalete Cintura Alta Você está comprando direto da fonte Fica aqui no aguardo do seu pedido Diga, eu quero